Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E gente, com a gente não tá nada bem, a gente recebeu um recado do It, a gente tava na nossa mansão de férias e a gente teve que voltar aqui pra Recife e a gente tá a caminho de onde, pessoal? A gente tá aqui, gente, na cidade abandonada. E a gente recebeu essa mensagem aqui. Eu vou ler aqui pra vocês, pessoal. Vai, Levi, vai. Meu barquinho foi roubado por algum vilão. E se vocês encontrarem, eu digo mais um número do pendrive do Coringa. Ele deve estar no túmulo do vilão que roubou na cidade abandonada. No túmulo? É, no túmulo. Nós, vilões, usamos esses túmulos para guardar nossos objetos. Mas cuidado, muitos vilões podem aparecer e não gostar de vocês por lá. E cada um só pode escolher um túmulo. Então não escolha o túmulo errado. Estou enviando um mapa pra ajudar a chegar no local dos túmulos secretos. Cadê o mapa? Quem pegou o mapa? Vocês estão sérios? A Belinha tá com o mapa. Ah, ótimo, ótimo. Sim, ótimo. E aí? Como vocês venceram o desafio passado, aqui vai mais um número do pendrive do Coringa. Número 6, gente. Então é 876. Isso. E bom, eu acho que se a gente ajudar o It, ele deve enviar outro número, né? Com certeza. Então a gente pode escolher um, dois, três, quatro túmulos. Boa. Não é possível que a gente erre. Bom, gente, então a gente vai pegar o mapa e vai agora lá chegar na cidade abandonada, entrar e encontrar esses túmulos e a gente mostra tudo pra vocês. Já coloca aí boa sorte no canal da Belinha e vamos lá, gente. Gente, eu acho que a gente tá perdida, hein? A gente tá tentando aqui encontrar. Ai, gente, esse mapa é muito difícil. Deixa eu ver, Bela. Esse palco pode ajudar em alguma coisa, né? Não vai ajudar em nada, Vim. Não vai ajudar, eu sei o que é. Você tá se segurando aí, já tá cansado. Tá usando de bengala. Ai, gente, eu não sei, mas a gente tinha que descobrir logo pra onde é o caminho. Vai logo, hein, gente. Se anoitecer, eu vou ficar com o outro lugar. Eu acho que a gente tá aqui, né, olha. Sim. Aquela árvore. Fica pra cá, olha. Então a gente tem que ir andando pra lá. É, eu acho que é isso. Então vamos, gente. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Vamos lá. E, menina, já tá ali, olha. Gente, olha aqui. Deixa eu ver. Calma, gente, não cheguem perto, hein? Pode ter algum armadinho antes, hein? Sim. Olha só, do It. Olha só. Olha isso, ventre. O tom do It tá. Olha, tem um buraco, tem alguma coisa aqui, ó. Então algum vilão realmente roubou o barquinho do It do, do, do tom dele. Olha, tem até o buraco, olha. É, olha, todos os outros estão fechados. Deixa eu ver. É, olha, o da Alequina tá fechado, o do Fred Kruger tá fechado. O da Scary Teacher, ela anda por aqui também. Tá fechado. O do Coringa tá fechado. A da Samara, Morgan, tá fechada. Da Granny e do Chucky. Eu acho que só tem esses por aqui. Deve ter sido... Deve ter sido um desses, gente, que roubou o barquinho do It. Então quer dizer que a gente vai ter que escolher entre o do Chucky, da Granny, da Samara, do Coringa, do Chucky e do Fred e da Alequina, gente. É, gente, um deles roubou o barquinho do It e o pior, a gente não pode escolher o túmulo errado. Cada um só pode escolher um túmulo. Agora o pau vai. Valeu a pena, hein? É, a gente vai poder cavar. Boa ideia, Vini. Realmente serviu. Tudo bem. Vamos, vamos, vai um de cada vez. Eu vou, vou primeiro. Então, calma, gente. Então vem aqui pra trás, Bela. Você quer alguma dica de qual escolhe? Não, Vini. Você só pode escolher sozinho. A gente não pode dar dica. Tá. Eu vou escolher... Pensa, tipo, quem você acha que é o mais inimigo do It, sei lá. O mais inimigo do It? Pensa aí, gente. Quem roubaria? Você acha que o Chucky roubaria? É, eu também acho uma boa ideia. Tá, eu vou lá no Chucky. Com certeza deve ter sido o Chucky, gente, que roubou o barquinho. Desenterra isso aí, Vini. Cuidado. Tô ouvindo a risada do Coringa. É a risada do Coringa. Ele deve estar por aqui, gente. Vai, rápido. É uma caixinha. Uma caixinha. Será que o barquinho tem dentro? Não, eu acho que isso é muito pequeno pro barco. É uma caixa de joia. É, Bela, é uma caixa de joia. A caixa estava ali no... No Chucky? Ah, ele abre. O que é? No anel. No anel de noivado, de casamento. Ah, ele vai pedir a Tiffany em casamento. Ele deve ter acordado aqui pra fazer tipo surpresa. E a gente estragou. É melhor devolver isso aqui. Pra devolver? Devolver. É, vai que alguém... Algum vilão vê. A risada do Chucky. Vai, coloca rápido. Coloca rápido. Então, de volta, Vini. Tá ruim. Mas deu ruim, deu ruim. Porque não foi o Chucky, então. É, gente, eu posso ir agora, então. Tá certo, gente. Toma, Bia. Gente, calma. Pensa bem, Bia. Gente, o Vini achou que tinha sido o Chucky. Mas não, não foi o Chucky. No túmulo do Chucky só tem um anel que provavelmente ele comprou pra Tiffany. Então, Bia, quem você acha que foi que roubou o barquinho do Ita Coisa? A gente tem que encontrar, gente. Gente, eu acho que foi o Coringa, né? Porque ele joga muito inimigos. Então, eu acho que eu vou no Coringa. Bem pensado, Bia. Também acho que pode sair agora. Com certeza, ele é palhaço também, mas tem essa rivalidade. É, Bia, boa ideia. Com certeza foi o Coringa. Vai, Bia, cavai. Com certeza é isso. Cavai, Bia, vai. Ah, não. É o bastão dele. Será que eles podem ir pra ninguém pegar? O bastão do Coringa. Isso pode estar com alguma coisa ruim. É melhor deixar aí. Devolve, Bia. Se ele vê que a gente mexeu nisso, já é o bicho. A gente volta. Devolve isso aí. Então, gente, também não foi o Coringa. E agora? Não estava no túmulo do Coringa. E a gente só tem mais duas chances, que sou eu e a Belinha. E ainda faltam a Granny, a Samara, a Scary Teacher, o Fred Kruger e a Arlequina, gente. Quem foi que roubou, gente? Vai lá, Lu. O barquinho do It. E aí? Eu vou por dedução. Eu acho o seguinte. Não acho que a Samara morga roubar... Quer dizer, não sei agora também, porque ela deve estar com raiva do It por causa do último vídeo. É. Não sei, mas eu acho que ainda assim ela não roubaria o barquinho do It. Então, eu vou voltar na Arlequina, porque... Arlequina? Ela é uma grande rival do It. Ah, bem pesado. O Coringa pode ter mandado nela. Tem mandado ela roubar o barquinho do It escondendo o túmulo dela. Verdade. Então, eu vou abrir o túmulo da Arlequina e é esse que eu escolho. Então, já coloca aí nos comentários. Boa sorte, Lu. E tomara que seja esse túmulo. Tomara que tenha um barquinho aqui dentro. Com certeza. Vai lá. E o túmulo da Arlequina é justamente ao lado do túmulo do It. Bem pesado. Para ela roubar ele e se ninguém ver um segundo, ela pode se abaixar aqui no túmulo dela. Como se estivesse pegando o dela e pegou o dele. É verdade, Lu. Não me sentava. Vai lá, Lu. Não, pai, eu vou dar sorte. Cuidado, hein. Passa, não. O quê? Ah, é o bastão dela. É. É o bastão dela. É o dedo dela. Corro. Vai, vai esconder rápido, esconder rápido. Acabou. Não, a gente não mexeu, hein. Não mexeu. Não mexeu nada, hein. Gente, a nossa única esperança agora é você, Belinha. Vai, Bela, me dá aqui as coisas. Gente, se vocês acham que a Belinha vai conseguir descobrir qual foi o túmulo certo. Quem foi que roubou o barquinho do It, coloca aí nos comentários. Sim. Sobraram o Freddy Krueger, a Scary Teacher, a Samara Morgan e a Granny. Bela, pensa bem em quem você acha que roubou. É, Bela. É bom, gente. Eu acho que são os Freddy Krueger. Por quê, Bela? Porque ele não queria ficar com a Samara Morgan. É verdade, ele queria mesmo. Verdade. Ele pode ter provocado o It roubando o barquinho dele. E o It foi, e o quê? Chegou. E atrapalhou ele. Foi, atrapalhou ele. É verdade. É verdade. É mesmo. Ele deve estar um com raiva do outro, hein. Então vai, Bela, vê aí, está aí. É a nossa última chance, gente. Gente. Olha, a Belinha achou. Ela achou, gente. Arruma aí, Vini. Gente, Belinha, você achou o barquinho lá, gente. Gente. Essa é a última chance. A Belinha achou o barquinho. Ela foi muito bem. Acho que ela vai precisar do mapa agora para sair daqui. Para voltar, é, gente. Mas não importa. Nós conseguimos. Será que os vilões vão perceber que a gente mexeu? Acho que não. Eu acho que não. A gente colocou bem direitinho, né? Bom, gente, então vamos embora para casa. E vamos devolver aí para o It o barquinho dele. E eu espero que ele dê a outra senha do pendrive do Coringa. E eu espero que o Chuck, o Coringa e a Arlequina não voltem. E o Fred Kruger, principalmente, não voltem muito bravos com a gente. Por a gente ter mexido no túmulo deles. É, então vamos, gente. Vamos embora rápido, vamos. É isso, gente. Vamos encerrar o vídeo por aqui, galera. Vem, vem. Gente, deixem bastante like nesse vídeo. Porque o que a gente fez foi muito arriscado. A gente mexeu no túmulo secreto dos vilões. E tem um motivo para ele ser secreto. Eles não querem que a gente mexa. É, gente. E o Fred Kruger vai ficar muito bravo. Porque ele nunca mais tinha aparecido para assustar a gente. E a gente mexeu com ele agora. E o Chuck também. Então é isso, gente. Deixem muito like nesse vídeo. Se inscrevam aqui no canal da Belinha. Se inscrevam aqui no canal também, gente. Então é isso, gente. Vamos sair daqui agora. E até amanhã. Às 10h30 da manhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. Às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho para você.